Renan Calheiros provoca Lira nas redes sociais, esse carnaval, menino, vai dar o que falar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives todos os sábados às 20h30min é que o seu comentário ganha voz, é você quem faz a live junto comigo. E no final da descrição tem o link do nosso Twitter, onde eu deixo todas as matérias. Ou você pode encontrar a gente lá mesmo, no buscador, digitando arroba Brasil Notícia 83. O senador Renan Calheiros, MDB de Alagoas, criticou na segunda-feira 12 a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PP de Alagoas e do prefeito de Maas, João Henrique Caldas, PL, no desfile da Escola de Samba, Beija-Flor, Calheiros e Lira são adversários políticos. Então não se iludam aqui, gente, as cobranças do Renan não, tá? E as cobranças do Renan são exclusivamente por conta aí da questão eleição agora, ano eleitoral. São oposições, são candidatos, cada um defende um candidato diferente, então é óbvio que eles vão aproveitar tudo o que eles puderem para um estar alfinetando o outro. É o grudento falando sambudo, né? É a mesma coisa. Nas redes sociais, Calheiros publicou uma foto de Lira e Caldas com a seguinte legenda. Olha só que bonitinho. As vítimas da Braskem estão abandonadas, mas os foliões que coreógrafam acordos ilegais deliram na avenida. inebriados pelo dinheiro público. Bom, até aí tudo bem, a postura tá correta, né? Vamos dizer assim, é aquela velha história, né? Eles defendem o que é certo só quando interessa a eles. Agora, é bom lembrar que não foi com o Dantas, né? Do PL, nem com o PL, que o Abraskem fez acordos. Ou, né? Porque a bronca aqui é por conta daquele afundamento de Maceió, né? E a esquerda dominou Maceió por muitos anos. Então, se Renan Calheiros quer criticar, critique a ele mesmo. Porque o Renan sempre foi aliado, os partidos que governaram o município de Alago sempre foram próximos a Renan Calheiros. Renan Calheiros tem uma força muito grande aqui no Estado, né? O próprio filho dele foi governador agora dos últimos oito anos. Dantas entrou agora, tá com mais ou menos o quê? Quatro anos que Dantas entrou. Então, eu acho que se o Renan quisesse realmente cobrar, ele começaria cobrando pelo filho. Que geriu o Estado de Alagoas durante oito anos e simplesmente ignorou a Braskem lá. É o negócio que eu falo pra vocês. Quem tem telhado de vidro, não tá com tijudo no telhado dos outros. Bom, mas vamos lá. Tá errado o Fagoso? Não, não tá. É uma pena que a cobrança venha por interesse político e não porque é certo ou errado. Calheiros citou ainda o repasso de oito milhões de reais da Prefeitura de Maceió à escola de samba, o que é um absurdo. Os recursos foram captados por meio de leis de incentivo e emendas parlamentares. Na visão de Calheiros, a Prefeitura torrou o montante no Rio de Janeiro. Aí tem o Twitter aqui do Renan Calheiros, onde ele solta o verbo. As vítimas da Braskem estão abandonadas, mas os folhões que coreografaram acordos ilegais deliram na avenida, inebriados pelo dinheiro público. Preço tem oito milhões de reais da Prefeitura de Maceió. O acordo entre a Prefeitura de Maceió e a Beija-Flor foi firmado em maio de 2023, antes do agravamento da crise ambiental da cidade do ano passado. Lira e Caldas atravessaram a Marquês de Sapuca e ao lado o Dianísio Abraão David. Bicho, aí lascou tudo, porque não dá nem para defender o Lira. E presidente da escola de samba Beija-Flor. Neste ano, a escola homenageou a cidade de Maceió também, meu amigo. Oito milhões... Nem que fosse uma faixinha tinha que ter, né? Falando de Maceió. Tá com a muléstia. Ai, ai, meu Deus. O Brasil nosso é uma maravilha, gente. É show de bola. Não sei o que eu parei. Capital de Alagoas, estado de origem do chefe da Câmara. Bom, o que é o caso Braskem citado por Liras Acalheiros? Vamos entender, né? Vamos compreender isso aqui. A mina 18 da empresa Braskem na capital alagoana colapsou no ano passado, provocando afundamento no solo e afetando 148,4 mil pessoas. Em dezembro, o governo federal reconheceu o estado de emergência em Maceió pelos danos causados. De acordo com o governador do estado, Paulo Dantas, MDB, a exploração do minério salgema pela Braskem Maceió provocou o afundamento no solo em cinco bairros da capital, sendo descrita como a maior tragédia socioambiental em área urbana do Brasil. Isso aí é matéria. Se bata aqui e dá em calheiros, parece que tá dando em lira também, né? Mas é que nem eu falei pra vocês, gente. Se for pra colocar a culpa de fato, né, do afundamento, não seria no atual prefeito. Mas, mas, 8 milhões pra uma escola de samba num país que tá quebrado. Eu achei interessante que o comentário que vem, gente, agora, caiu perfeitamente nessa matéria. User SP, 2W, né, enfim, é um monte de letrinha, vamos lá. Agora, onde ele comentou isso? Olha só. Lira e os 8 milhões para a escola de samba, beija-flor. Pois é, temos dinheiro pra gastar em dois, três dias, mas você não tem dinheiro pra atender milhares de pessoas que estão nas filas do SUS precisando de exames, cirurgias, consultas, enfim, tratamento. É menos importante do que o carnaval. Pelo menos pra essa turma parece ser. User SP, novamente. Gente, que vergonha de safadeiro. Ah, ele repetiu novamente aqui, né? Ele repetiu... Ele tá... Ele continuou aqui lá no outro. Lira e os 8 milhões. Aí. Deu duas vezes o comentário dele, ó. Fabrício Silva, grande Fabrício, comentando. Só existe uma possibilidade do TS é devolver a elegibilidade ao Bolsonaro. Se eles perceberem que o candidato que entrar no lugar de Bolsonaro iria herdar os eleitores de Bolsonaro e também pegar parte dos eleitores do Lula. É. Aí, né? Uma terceira via. Bolsonaro fala em disputar a presidência em 2026. Tá aí, gente? Um abraço. Valeu. Daqui a pouquinho, mais informações. Fica ali.